O Grupo de Pesquisa sobre Ética e Ética Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM promoveu de 1º a 4º de junho o 4º Colóquio de Ética e o 2º Colóquio Internacional de Ética que teve como tema Naturalismo, Moral e Direito dos Animais A parte dos direitos dos animais seria então a discussão sobre qual a justificação que nós podemos dar para utilizar os animais e até que ponto então nós poderíamos falar em um direito dos próprios animais a serem melhor tratados pelos seres humanos A minha palestra será sobre dilemas morais Todos nós temos em certo momento certos dilemas ou seja, nós ficamos entre duas alternativas de ação e não sabemos qual a melhor então os dilemas morais ou a discussão sobre esse assunto visa elucidar alguns aspectos dessa situação que nós nos encontramos do ponto de vista filosófico Nós temos muitas divergências, isso que foi discutido agora há pouco e é por isso que o problema moral é um problema bastante complexo porque envolve elementos culturais, elementos políticos, sociais e as nossas respostas a esses problemas dependem muito da posição que nós temos e do ponto de vista que nós assumimos mas de fato nós precisamos encontrar um consenso sobre os valores e sobre as normas que seriam importantes para a nossa sociedade seguir O objetivo desse colóquio é discutir questões metaéticas como a lógica dos argumentos morais, semântica da linguagem da moral, da epistemologia da moral, da psicologia moral bem como os problemas de natureza metafísica, da ética filosófica Em segundo lugar, o evento aborda questões de ética aplicada a da ética do relacionamento com os animais e da neurociência aplicada ao comportamento ético Ele é um colóquio que visa discutir algumas questões da ética contemporânea focando principalmente naquilo que nós chamamos de metaética ou seja, é uma discussão filosófica sobre a ética e problemas da ética normativa é como se fosse uma discussão sobre a ética que envolve questões semânticas, questões lógicas, questões metafísicas questões, enfim, de várias áreas O colóquio trouxe ao FSM palestrantes de diversas universidades do país inclusive do exterior, como o David Kopp da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos O professor David Kopp é da Universidade da Califórnia que fica localizada na cidade de Davis O professor David Peirce é pesquisador ele não é, vamos dizer assim, vinculado a uma universidade mas a um centro de pesquisa que é esse BLTC e o professor Francione que vai falar para o videoconferência ele é da Universidade de Rutgers nos Estados Unidos também o professor que falou agora ele vai tratar hoje, tratou hoje de problemas e questões metaéticas ou da normatividade em geral Por tratar de um evento internacional o colóquio contou com duas tradutoras e um sistema de tradução de áudio no qual os participantes puderam além de ouvir também interagir com os palestrantes oriundos de outros países Foi uma palestra bastante específica o que dá para concluir é, eu acho a importância do teor do evento aqui que tem na universidade principalmente sendo no Rio Grande do Sul porque é um país que consome bastante carne e ter a presença desses palestrantes é bastante importante eu acho para, não sei, não para conscientizar mas para dar uma reflexão para a população sobre o sofrimento dos animais e tudo o que envolve esse campo Sobre a tradução eu gostei bastante porque como tem palestrantes internacionais e todos os ouvintes são na maioria do Brasil é muito importante ter esse meio de poder comunicar o que os palestrantes dizem com as dúvidas que surgem da audiência O evento ocorreu no auditório Audimax que se localiza no Centro de Educação E aí